Fala aí, meu caralho! Beleza? Aqui é o Madassá. Estamos de volta com esse jogo aqui que é o primal kardend. Vamos ver se... nossa, caiu. Como é que é? Nossa, dando umas travadas. Beleza, conseguimos chegar aqui. Passamos até aqui. Já vem direto. Nossa, a galera de lá é esperta. A galera de lá é esperta. Bora. Mas daqui agora eles não estão... Vai! Irã, é assim. Assim, ó. Falhei aqui agora. Só vem aqui. Ah, caiu. Aqui, aqui, aqui. Filhinhos. Beleza. Um bicho aqui. Vendo esses bichos. Tem que entrar lá, tem que entrar lá. Aqui a gente mata o bicho. Tem que entrar aqui. Ae, conseguimos. Morri aqui, mas beleza. Tá dando uma lagada feia. Calma aí. Tá, parece que deu uma melhorada. Não sei. Acho que sim. Tá bom assim. Vamos lá. Aqui. Tá dando uns piques. Mas beleza. Vamos pra trás. Aqui atrás é o bicho. Nossa, se tem um carinho aqui. Vem, cadê a galera? Vem, cadê a galera? Nossa, o meu time fica brigando na base, cara. Em vez de correr pra cá logo de uma vez. Olha só. Morri, né? Tem só dois aqui. Crédio, velho. Tinha muito ruim. Eu tô lá embaixo. Não consegui ver o meu crédio. Nossa, só morri. Só morri. Tem assistência, né? Pelo amor de Deus. Aí. O rei existe. O rei existe. O rei existe. Dane-se. Eu gosto de um com o Curd, cara. Muito bem. O que é assim? Ele tá falando pra um inscrito. Esse papelinho tá falando pra gente ir de pyro, né? Mas é que com pyro, essa grana, não sei lá. Não gosto muito não. Aqui ó. Tô vendo um bicho aí, ó. Ó lá. Tá beleza. Mas não sei se compre isso. Não sei se compre isso. Eu não gosto muito. Gosto de usar mais as coisas. Acerta. Ah que choque! Tá ligado! Obrigado! Muito obrigado! É o problema que eu gosto muito mais do que eu tava jogando com Maia no índice. Agora foi errado! Agora foi errado! Eu tenho que passar direto. Bora... o espinossauro tem que... vou passar aqui pelo lado o espinossauro é isso, ele tem que ficar na base ali, inimiga, atirando todos os caras de cena ai ele me viu, eu estava com a esperança de que ele não tivesse me visto ele passou, talvez... não sei, não, não tem que coisa? ae, que coisa é ae ae, que coisa é ae ae, que coisa é ae ae, eu preciso mais armas aqui ah, meu deus Continua assistindo! Tá ligado, só é um bug no mapa, nas pedras, só mostra a imagem ali, a textura, mas não tem uma colisão aonde ele tá entrando ali. Nossa, como os caras se enfiaram ali, né? É. Ai. Tentar ajudar ali. Beleza. 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 Sai, pagou. Perdi a arma. Cadê, cara? Mas o time não vai pro objetivo? Não sei que temos seis minutos, mas dá pra gente ganhar muito facinho, cara. É só chegar lá, se enfiar e... Mas um ou outro tenta e o resto fica ali querendo matar. Enfim, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui mesmo, estando ruim. Tá ruim, mas tá bom, né? Opa! Nossa senhora! Nossa senhora! Que violência! Um tenta e o Hass fica matando lá, cara. Tem que ir. Tem que ir. Tem que ir. Tem que tentar capturar. Agora eles estão tentando lá. Olha lá. Esses caras só se dando mal ali. Tem que alguém lá também. Tem que ir. Tem que ir. Tem que ir. Tem que ir. Droga. Deixa eu pegar logo... Nossa, que porra. Beleza, cara. Deixa eu pegar logo isso aqui. Ah, que droga. Vamos lá. Vamos lá. Vem pelo lado aqui. Vem pelo lado aqui. Vem pelo lado aqui. Vamos tentar, hein. Vamos tentar. O que é o bicho? Oi! Porra aqui! Nossa! O que é o bicho? Ai caramba, beleza. Acabou o... Meleca dele. Sim, cara, eu tô gravando, mas é complicado de responder ali. Vá por aqui! 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 Olhos abertos! Eu preciso de armas! Eu preciso de armas! Um pouquinho com esse aqui. Nossa, a gente vai perder. Você acredita nisso? Ó, tem dois idiotas aqui, ó. O Mali Hattor e o Iron Man. Pelo amor de Deus, sai daqui, velho. Vai pra lá. Tá vendo? Se for todo mundo junto, é beleza. Dá pra ganhar, mas é porque eles estão todos juntos lá. É impossível a gente conseguir fazer alguma coisa. Olha, o cara aqui, ó. Tá aí sim. De cor, né? Ah, tem mais gente aqui pra gente tentar invadir lá. Tem mais gente aqui. Ah, isso errou, errou. Errou porque ele não tá cargando. Oh, cadê? Venha, venha, venha. Aí, chegou aqui, roga, cara. Roga. Fica aqui, não fica parado, não. Ai. Beleza. Fica aqui, fica aqui. O máximo que você puder. Vai ajudar muito. Cadê uma lagada? Nossa. Cai, eu caí. Cadê o resto? Precisa o tempo que eu fiquei lá. Olha lá. Ah, vai. Oh, caramba. Nossa. Pro, né? Para o objetivo. Mas, tudo bem. Ah, caramba. Pro, né? Para o objetivo. Mas, tudo bem. Ah, caramba. Ah, caramba. Ferrou. Ferrou. Nossa. Muito, muito. Muito provado, cara. Parece uma merota, velho. Olha isso. Bom, perdemos. Não é perdemos. Feio aqui. Pô, nossa vez de dinossauro. Vamos dar aqui, ó. Um skin mais... Mais chamativa, né? E vamos aqui de roxo mesmo. De roro. Ah. Ah. Ai, me machuquei. Machuquei minha perninha. Machuquei minha perninha. Machuquei minha perninha. Machuquei minha perninha. Nossa. Os caras já estão lá. Calma aí. Eu tenho um atento de comunizar bastante hoje. E isso também não faz nada de dar o peito aqui, ó. Nossa. Já tomei um... Um pirambaço no meio da cara que foi... Foi feio, hein? Foi feia coisa. Sim. Nossa, olha lá. Nossa senhora. Ah. Foi trocado. Foi balanceado. Oh, droga. E... Ah. Ah, se eu estiver aqui! Beleza, esse time aqui anda junto, vai para o objetivo, não fique enrolando lá atrás, cara, você tem que desistir de matar, se você não conseguiu, beleza, vai para o objetivo, vai para o objetivo, fica junto contigo, ter humano junto, cara, é muita apelação, não tem como, mas se os dinossauros também, esse jogo é muito objetivo. Se o time ficar muito unido, já era, não tem jeito mesmo, olha só, eu não fiz praticamente nada, eu fiquei parado ali, e os caras vão direto para o objetivo, olha só, esse time é muito diferente, beleza, morri, já vou nascer bem aqui, ó, a galera também morreu, então, todo mundo, eu preciso de armas, eu preciso de armas, eu estou seguindo para o objetivo, Vamos lá, 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 vamos A gente vai chegar. Beleza, deixa o bicho pra lá, mas a gente vai me matar. Tranquilo. Nossa, como esse cara morreu? Ele se matou? Não tinha como ele morrer ali. Mas, tudo bem. Eu preciso de sua ajuda aqui. Eu tô aqui, cara. Ah, nem consegui atirar no cara. Ah, caramba. Começou. Certo, eu preciso de sua ajuda aqui. Pelo amor de deus, para. Vai até aqui. Aqui. Eu preciso de sua ajuda aqui! Eu preciso de sua ajuda aqui. Eu preciso de sua ajuda aqui. E aí 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 A droga Droga E aí E aí Falhou de novo Não, morreu Cadê o meu time Nossa, saiu muita gente E aí E aí Caiu muita gente, saiu na verdade, olha. Não entendo o porquê, mas... Vai, vai. Falei, estou bêbado. Por que você está aqui? Bora, bora. Estou fazendo o que, menino? Estou fazendo o que, menino? Tá. Ah! Não tinha para onde correr, né? Ganhamos. Ah, o time ganhou. Mas é isso, galera. Esse vídeo vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, dê aquele gostei. Nossa, um barra seis. Esse jogo aqui tem que jogar muito para ficar ligeiro nas coisas. Mas espero que vocês tenham gostado daquele gostei, aquele favorito de sempre. Inscreva-se aí no canal. Lembrando que a gente tem o Facebook e Twitter. Nossa, estou um pouquinho... Estou um pouquinho, não. Estou bem distante do... Do Facebook e do Twitter, então nem se fala. Mas eu vou passar a usar mais, beleza? Para poder me comunicar melhor com vocês aí. Eu vou ver se eu... Se eu consigo fazer alguma coisa. Enfim... Um abraço. Tudo de bom. E é isso aí.